Olá galera do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é Carlos Dutra, criador do blog Aventureiro Rico. Hoje quero mostrar uma encomenda que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Olá, vamos logo dar uma volta ao Rio de manhãzinha cedo? Vamos, vamos lá. Tradição, acordar cedo e vir sim pra frente do Rio, sabe? As vezes é tomar um chocolate, tomar um café, uma coisa e tal, mas eu gosto muito de olhar pra esse Rio aqui logo cedo da manhã, porque me dá uma energia fantástica, sabe? Aí está a galera aí do clube, do Náutico, do clube pra você fazer esses esportes aí. Olha a galera ali, tem outra pessoa filmando. A ponte Pedrineis ali, olha. Aí, isso aí. Isso aí cansa. Isso aí é fudido. Vou buscar uma encomenda. Eu comprei um liquidificador muito massa que é recarregável. Um dia eu for fazer minhas aventuras, eu posso levá-lo já com carga. E é só comprar a fruta e fazer lá uma vitamina, uma coisa, né? E Coimbra é muito lindo, galera. Eu acho essa cidade um espetáculo. Principalmente aqui onde eu vivo, sabe? Em frente ao Rio Mondego. Aqui é muito lindo, lindo demais. Aí, com o dia, o sol está timidamente tirando as roupas, está vestido de nuvens. E as árvores já estão voltando a florescer aqui. Estão florescendo. Cada canto tem uma lixeirinha pra colocar o lixo. Ali, ali tem outro. Dá um zoom. Ali. Tem mais um. É assim. Vocês sabem que eu moro no carro, né? Não tem um caixa de correio, certo? Eu uso aí o endereço de uma pessoa, de um amigo, de um colega. Então, chegou isso pra mim. Papel dos Correios. Fiz uma compra. Um amigo meu, mora na Holanda. Eu comprei aí um produto dele. E chegou, mandou pra mim. E veio essa carta primeiro pra ir buscar. E tô indo lá agora buscar essa carta. Sem comer. Dá isso aí. Vai tomar um café, eu acho. Em outro lugar. Aqui é o canto das autocaravanas, mano. Aqui tem as piscinas. Se quiser vir pra piscina aí. Curtir aí um dia aí de lazer na piscina. Lá a piscina tem aquecedor. Fica a água quentinha para o banho. Continuando aí, galera. E vou buscar. Aqui se chama levantar. É igual saque de dinheiro. Se você disser que vai sacar, você tá dizendo que vai roubar. Pelo menos foi isso que uma mulher me falou. Se você disser, ah, eu vou ali sacar um dinheiro. Aí ela, ah, tu vai roubar? É isso aí. Não é saque. Levantar. Eu vou levantar o produto. Então, para isso, eu vou levar meu passaporte. E esse papel que eles vão pedir com certeza. Chega lá. É só pegar. E eu tenho que fazer uma vitamina muito doida. Espero que já venha com carga. Porque senão eu vou esperar aí carregar. Na minha energia. E eu não quero que eu pagar a energia, sabe? Minha bike está com o pneu furado, acredita? Aqui a gente não remenda. Troca só a câmara de ar. É, cinco euros. Troca a câmara de ar, já fica pronto. Essa aqui é a MC de Portugal. GNR. É a polícia de Portugal. Assim, a polícia é que trata do assunto de trânsito. Você vê esses carros aí. GNR. Já sabe. É como se fosse aqueles carros do Detran. Não é a MC. A MC já é algo mais municipal. Que é lá de Fortaleza. Cuida ali. Naquele município. Outra. Isso aqui não se chama rotatória. Aqui em Portugal se chama rotunda. Aqui é o país das rotundas. Por isso que é muito fácil você fazer um retorno. Você está aqui, você vai ali. Você já faz um retorno na rotatória. E já está no lugar que você queria. Aqui se chama rotunda. Rotunda. Olha aqui, olha os carneirinhos ali. Lá vem meu amigo do Coimbra, o Porto. O perito em vinho de Portugal. Bom dia. Vai chegar aonde? Vai para lá? E eu vou aos Correios. Tudo bom? Está tudo bom. Eu esqueci de bateria de comer, né? É, eu vou levantar lá e compreender. Olá, bom dia. Estamos lá. Vamos lá. Ora, eu vou colocar aqui a assinatura, o número de cartão e datas de validade. Está bem. Como é mais ou menos para enviar alguma coisa para o Brasil? Depende, sempre com peso. Tipo, 30 quilos. Barato. Estou muito barato. Qual é o que está muito barato? É assim, 30 quilos é uma encomenda que fica para hoje. Olha, deixa-me procurar aqui a assinatura, já vejo o preço, está bem? Só assinatura mesmo? Número de cartão e datas de validade, ou passaporte. Isso não vai ficar aqui passaporte. Ah, esse número aqui, né? É. Certo. Aqui está. Olha então, como encomenda internacional... Ah, isso eu não sabia, a gente se preparado. Estava querendo só vir me pegar. Não, não, não. Estou lhe fazendo o preço para o Brasil. Ah, sim, para o Brasil, né? Sim, isso já está. Isso que já está. É, 267 euros, acho. 277 euros, a encomenda de 30 quilos. 30 quilos, exatamente. Isso também depende de qual estado, né? Dependentemente, isso. Sim. Obrigado. Pronto. Está tudo? Está tudo, obrigadinho. Obrigada. Tchau, tchau. Você já imaginou, quando a mulher falou em 200 e poucos euros, eu achei que era o imposto que eu ia pagar pela encomenda. Aqui, chegou aqui, ó. Chega assim no saco. É, vamos ver. Vamos abrir, vamos abrir. Veio no isopor. Estou achando tão pequeno. Dá para ver aí, né? Isopor. Nossa, eu acho que ela confundiu a encomenda. Veio a câmera, ó. E os acessórios. Eu acho que ela errou a encomenda. Deixa eu olhar ali. Não, mano. Foi uma confusão. Foi eu que fiz a confusão. A carta que chegou, para mim, eu não tinha olhado lá o código direitinho, certo? Porque eu estava concentrado no meu liquidificador portais. Então, como é que acontece? Eu estava tão concentrado que só estava focado naquele, naquele, naquele. E o produto que chegou foi a câmera. Quero falar o seguinte. Só veio aquele papel para eu pegar aqui nos Correios, porque no dia que ele passou no endereço, o meu amigo não estava na residência dele. É o meu amigo aqui da garrafeira. Eu botei para o endereço dele. E o meu liquidificador, provavelmente, vai chegar lá no endereço dele. E aí, galera? Até que enfim chegou o meu irmão. Aqui, ó. Hoje, dia 15 de abril de 2019. Foi o primeiro produto que eu comprei e foi o último a receber. Foi só porque eu estava muito ansioso para receber esse cara aqui. Agora vamos à hora da verdade. Galera, aqui em Coimbra está chovendo muito. Hoje, dia 15, segunda-feira. Parece grande. É um liquidificador portátil, galera. Aqui. Aqui eu tiro. Tirei aqui. Entendeu? É o mesmo da Samsung. Galera, não está carregado ainda. Deve estar fraco. Olha aqui, ó. Isso é massa. É, meu fornecedor realmente foi aprovado. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Se inscreve no canal. Dá o teu like. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei mais rápido. Vem, 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 eu te ensino